Música Bom dia minha gente, bom dia você aí do outro lado, muito obrigada pela audiência, estamos aqui, uhul! E estamos ao vivo, contando com você, contando com a sua participação. Quero mandar um bom dia especial para o pessoal da Zona Norte, Leste, Oeste, Centro-Oeste, Centro-Sul. Todo mundo que está ouvindo a gente e vendo a gente em Manacapuru, Iranduba, Rio Preto da Eva. Um beijo especial para a Manaquiri, que está mantendo contato aqui sempre com a gente, pedindo beijo. Um beijo muito especial para vocês. E eu quero mandar um beijo também especial para a Gleice. Nossa querida Gleice, que marca as nossas consultas, que fala com o pessoal aí que está na externa, que sabe tudo o que acontece aqui na TV. Um beijo para você, a Gleice está fazendo aniversário hoje. Quero só ver se vão dar um salgadinho para a Gleice, que a Gleice prepara todos os aniversários de todo mundo. Tem que preparar o aniversário da Gleice também, não é não, Carlinhos? Não tem não. Olha, maldade isso, hein? Vou logo avisando. É, maldade, né, Carlinhos? Está o tempo todo à frente aí, fazendo cotinha com todo mundo. Perdi as contas das vezes que a Gleice pediu cotinha para fazer aniversário aqui e sempre teve festinha para ela. Um beijo, viu, Gleice? Olha só, minha gente, vamos falar do nosso agora impresso de hoje. Amaral Augusto está lá em Itacoatiara. Mandar um beijo para todo mundo de Itacoatiara também, fazendo uma matéria especial para a gente. Vocês de casa, fiquem no aguardo, porque semana que vem o que vai ter de matéria show de bola para vocês acompanharem aí, não está no gibi. E o Amaral está lá em Itacoatiara para trazer para a gente aí uma informação de primeira mão, de primeira linha, sempre com aquelas matérias caprichadas que ele é acostumado a fazer para a gente. Vamos falar do nosso agora impresso? Quinta-feira, edição de número 973. A gente tem o nosso agora impresso aí em mais de 800 pontos de vendas, espalhados por toda a cidade. Só 25 centavos. Olha aí, ó. 25 centavos só. A gente destaca aí a notícia que menina estuprada desde os 11 anos pelo padrasto. Hoje ela está com 13 anos. Olha só. Que covardia. É um dos destaques do nosso agora impresso de hoje, que traz também o destaque. Coloca aí, Gesi. Destaque da página 12. Eu quero fazer uma enquete. O que é isso? Achar um animal bizarro na praia de Santa Bárbara, na Califórnia. Eu estou olhando aqui o bicho, não estou acreditando ainda, não tenho nem ideia do que seja esse negócio. Está todo mundo correndo atrás. Conseguiu separar aí a foto? Olha só isso, gente. O que será que é isso, meu povo? Animal misterioso encontrado na Califórnia. Esse animal misterioso aí foi encontrado depois de uma cheia. Quando abaixou tudo, estava lá o animal. Agora, a característica. Dentes afiados, garras, todo misturado com lixo lá, que lá também tem lixo. Não fica pensando que a praia de primeiro mundo não tem lixo. Lá também tem lixo. Que que é isso? Que troço é esse, Carlinhos? Hein, Carlinhos? Que troço é esse? Cadê? Coloca mistérios da meia-noite aí, ô Ricardinho. Vai a gente tentar descobrir o que que é isso. Bicho feio, viu? É o destaque da página 12 do nosso Agora Impresso, que traz também as notícias do Brasil e do mundo. Você compra o seu Agora Impresso por R$ 0,25 e vê também essas coisas bizarras que aparecem de vez em quando aí nos outros países. Não no Brasil, tá? No Brasil não tem negócio de coisa bizarra, não. 10 horas e 55 minutos, você que está aí do outro lado, vamos falar do nosso portal? Vamos aqui dar uma olhadinha no nosso portal aí. Você que está aí do outro lado, também pode acompanhar as notícias de última hora aí também no nosso site. Que traz aí, olha só. Comerciantes são retirados pela Polícia Militar do Viver Melhor lá no São Tetelvina. Foram duas reintegrações de posse que aconteceram hoje pela manhã. E a gente também vai trazer informações pra você sobre essas duas ocorrências e muitas outras notícias também. Atualizar o caso da Denise Macedo, que foi baleada no estacionamento de uma academia ali no centro da cidade. A gente também vai trazer essa informação pra você. A gente também traz as informações aí, olha, todos os jornais em tempo e também o Agora. Você acompanha aí na íntegra aí as informações no portal. Clica aí, diretor. Vamos ver o que a gente traz aí do jornal em tempo. Olha só, os vídeos do Jornal em Tempo que você acompanha. Acompanha também uma série de outras notícias pra você ficar muito bem antenado. Lá no intervalo do trabalho, cessa a internet, fica a par. E tem também o nosso WhatsApp. Tem que atualizar o telefone do WhatsApp aí. Coloca o 9 na frente, hein? 98177296, que você também encontra no... É o Ivan que tá coordenando aí, né? Esse portal, ó. Esse é o estirido, olha. Tá demais, Ivan, olha. Ivan tá chamando atenção pro destaque da página 24. Né, o destaque da página 24. Cadê, Ivan? Mostra lá o nosso Agora Impresso, que também você acompanha todas as edições do Agora Impresso. Baixa lá. Vai lá no Agora Impresso, rapidinho. Olha aí a situação da Denise. Baixa lá o Agora... Baixa, meu filho. Vai lá. Sobe, 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 sobe. Vai lá pro Agora Impresso. Vai pra página 24. Porque quando o Amaral Augusto tá aqui, o pessoal ajuda no destaque da página 24. Como eu tô aqui, eu trouxe uma bizarrice. Destaque da página 12. Esse é o nosso Agora Impresso, que você encontra também todas as edições, tá? Não tá ajudando, né? Mas tá aí, olha. Todas as edições do Agora, eu queria que tu achasse o destaque da página 24. Colocasse aí. Se achar, né? Se conseguir aí, a internet, cadê o Samuel que tava aqui agora e andando pinta? 24. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá, vai lá. Olha, gente. Tá carregando, tá carregando. O negócio tá carregando. Ó o animal bizarro. Não, esse é o destaque da página 12, né? Destaque da última página. Lá vem ali. Vai lá. Tá aí, ó. Esse é o destaque da página 24. Deixa isso daí. Deixa isso aí enxerindo. Agora, olha só, minha gente. Deixa isso aí enxerindo. A foto tá pronta? Quero dizer pra vocês que o time da casa não se ou não ganhou por W.O. Ok. Ganhou, foi de 5 a 4 contra o time do Diário. Não, esse aqui foi o time do jogo anterior que eles perderam. Eles ganharam de 0 a quanto? Só foi aí? Não, o Carlinhos foi. Foi, o pai. Carlinhos foi ontem. Não, tem uma outra foto aí com o time mais completo. Diz que o Márcio até sorriu. Tá aqui o Márcio. O Zé foi, Carlinhos? O Zé? Foi, foi. O Zé foi. O seu Zé, tá? Que é o nosso motor, aqui o pessoal que leva a gente pras esteiras. Tá aqui o seu Zé, ó. Magrinho, uma pessoa. Uma pessoa... Uma pessoa assim. Já, já, já? Coloca aí a foto. Não? Ah, poxa vida, não chegou, mas ainda hoje, nessa edição do programa da Comunidade, a gente vai trazer pra você a denúncia da Comunidade e uma série de outras informações pra você que tá aí do outro lado. E vamos mostrar a foto do time vitorioso. Ganhou de 5 a 4 do Diário. Enquanto isso, você aí do outro lado vai beber uma água rapidinho. Mas volta, porque o programa da Comunidade já está no ar. Transcrição e Legendas Pedro Negri